Música Tu te amado, eu vim ter Um azul no céu se adivinha Até o mar, a doceira E das pedras deixam de voltar Um lugar, um lugar Que tudo vem, redonado e velho pra ajeitar E a cantar, eu direi O que eu achei tão que há Uma ponte, lá para longe Do horizonte, já dizem espinho Filho que vai bem, em qualquer canção Ou pode vestir, em qualquer...